A gente não é mais criança. Nem adolescente. Então a gente fica aonde? Eu tive uma ideia. Qual foi que você aqui enrolheu? Vocês não acham que vocês já estão meio grandes com o porquinho? Vocês são muito novinhos pra ficar aqui na quadra. Vaza. Eles já não são mais crianças. Você tá maquiada. Você também. Mas ainda não são adolescentes. Você vai sair com sanção? Eu pensei que ele podia ser o mascote do clube. E nessa fase cheia de descobertas... Fia, vem. Um mistério vai rondar a turma mais querida do Brasil. Foi você! Esse é o babado do ano. E eu preciso saber como isso aconteceu. Bem-vindas à Mansão Fru Fru. Então quer dizer que você fingiu ser do clube Fru Fru só pra ajudar a Mônica? Acho que eu já vou indo, tá? Um diário? Sim. Isso é perfeito! Não vem, Denise. Não fui eu. É o que a gente vai descobrir. Gente, tá indo. Vindo. Vindo. Você promete que a gente vai dar a melhor festa da história do bairro do Limoeiro? Sim. Ai, sua Brutamontes! Os personagens de uma vida toda. Numa série pra todas as fases da vida. Fofó correia. Minha mãe disse que eu tô ficando parecido com você. É isso, é bom? Ser uma Fru Fru não é fácil. Você pedindo um plano pra mim. É claro que eu posso fazer. Mãos na massa! E que venço melhor! Turma da Mônica A Série. Só no Globoplay.